Música Estou aqui direto de São Paulo, aqui na Vila Madalena, eu vou aqui no Black Street, é um bar, um lugar, um espaço de show muito legal, onde a banda Aziz vai se apresentar. E eu não poderia faltar, porque os meninos, o André, o irmão, o Alexandre, enfim, a turma deste grupo são amigos nossos, e a gente veio prestigiar aqui em São Paulo. E eu vou mostrar para vocês, vamos comigo até o Stretch Bricks, vamos lá. Bem, vamos prestigiar, olha aí, opa, olha só, eu estou aqui, direto. Do Stretch Bricks, não sei o nome direito, mas eu vim aqui prestigiar esse show maravilhoso dos meninos, do Aziz, que olha, vai ser muito legal. Vocês vão assistir aí, o nosso telespectador que está ligado aqui no nosso programa. Muito show, vem comigo. Está aqui a família Amade, veio aqui prestigiar, avaliu. O pessoal aqui está, veio prestigiar, né, Aline, o Aziz? Eu vim prestigiar o Aziz, porque eu tenho certeza que é uma banda que vai fazer muito sucesso, e que eu fico feliz de estar pegando assim, bem no comecinho, como eu já conheço ele já faz tempo, eu pude acompanhar toda a evolução dos cantores e agora da banda. Mas estou muito feliz que eu estou aqui com o lado de um cantor muito ilustre, assim, aqui do meu lado, que é o Ricardo Arantes, que canta no Faustão e tudo. Bom, o Ricardo sem comentário, né? Tudo bem, Ricardo? Tudo bem. Fala com o Guarulhos, fala com o Guarulhos. Oi, boa noite, Guarulhos, tudo bem? Vim aqui prestigiar meus amigos André e Alexandre. São grandes cantores, né, promissores. Conheço eles já faz uns 10 anos, e eu torço muito para eles, para que dê tudo certo. Para mim é uma honra estar aqui hoje, e o André me convidou. E eu quero que fique tudo bem, e vai rolar tudo bem o show. Olha, eu fico feliz em falar com você, porque eu tive o privilégio também de te ver. Sabe que Guarulhos também gostou do seu estilo, hein? Seu estilo é esse, seu estilo. O seu estilo de cantar, o seu estilo de participar é muito bonito. Que bom, muito obrigado. Agradeço. Olha, eu estou todas as sextas-feiras no Café São Paulo, posso fazer meus meus jatos? Pode fazer. Café São Paulo, acho que todo mundo conhece o Bocato, é um grande trombonista. A gente está fazendo jazz lá, é um som bem legal, para todas as idades. Tem uma moçada bonita lá, quem quiser está convidado. Vamos começar no dia 21, no Brahma, todas as segundas-feiras. No Bar Brahma, lá onde estivemos lá na Paulinha, né, produção? Paulinha Gauss fez um show lá muito legal no Bar Brahma, onde a gente estivemos lá. Conhece a Paulinha, não? Claro, Paula Gauss, famosíssima. Demais, né? Eu amo essa menina, minha amiga também, do coração. Somos amigos há muito tempo também. Muito bom te ver. Bom te ver também. Parabéns, viu, pelo programa. É isso aí. Olha aí. Daqui a pouco tem muita novidade. Eu volto daqui a pouco. Até mais. Eu sou aqui com o nosso grande amigo, Ricardo Arantes. Olha, de olho verde. Dá um close no olho dele. Só no olho. Bom, Ricardo Arantes, eu gostaria que você contasse como que você começou, como que você vai entrar na música, que agora que eu sei que você está com o Falsão, famoso Falsão de domingo. Beijo pra você, Falsão. Conta aí sua vida. Ah, tá maravilhoso, né? Eu tô super bem, tô trabalhando. E comecei com as suas filhas, né, Vanil? Comecei com a Adelita, com a Andresa e com a Aline. A gente começou fazendo aula com a Nancy Miranda. Eu amo muito essa mulher. Eu devo muito minha vida a ela. Ao começo da minha carreira. E já faz, quer dizer, uns 10 anos atrás eu fazia aula com ela. Foi lá que eu conheci o André e o Alexandre, que hoje a gente tá aqui no show deles. Então, é isso. Eu tô numa trajetória, tô num caminho musical. Graças a Deus, tá tudo bem. Tô muito feliz. Olha, ele lembra o filme O Senhor dos Anéis, né? Só que ele é o Ricardo Arantes do Faustão, da família dele e da namorada dele, né? E um pouquinho pra gente. Ele tá dando uma colher de chão, um grão de mostarda hoje aqui. Porque ele veio prestigiar os nossos amigos, que também são cantores e fizeram aula com a Nancy Miranda. Famosa Nancy Miranda. E com certeza, hoje, ela está na outra vida, lá no céu, nos protegendo, nos guiando pra que esses meninos cresçam a cada segundo. Agora eu queria, Ricardo, que você falasse mais um pouquinho. O que você quiser sobre o Faustão, alguma coisa engraçada que já passou pela sua vida, o que você achou de, assim, de maior felicidade no Faustão? Coisa mais engraçada que você achou do meio do Faustão? Ah, o Faustão é muito brincalhão, né? Então, eu, eu, as pessoas assistem, eu acho, eu não vou falar uma coisa que não tem muito a ver com o que você tá falando, mas, assim, as pessoas muitas vezes falam, ah, eu não assisto Faustão, não sei o quê. E aí, chega no domingo e fala, eu não assisto, e aí vem falar pra mim, todo mundo assiste Faustão, não é mesmo? É uma audiência de 40 milhões de espectadores no Brasil todo. Então, é um programa de grande sucesso. Então, as pessoas vêm pra mim, ah, Ricardo, eu tava passando e te vi. E é muito engraçado, ele é muito piadista, ele gosta muito de brincar. Então, eu namoro a Carol, que trabalha lá, é dançarina, bailarina do programa. E toda hora ele pergunta se eu não vou casar, não sei o quê, ele me deixa numa saia justa, às vezes. Ele é muito brincalhão, muito legal. Fala um pouco de quem toca o órgão lá e mais dos seus colegas que estão ao seu lado, o nome deles. Olha, quem, na verdade, quem me contratou foi o Luiz Esquiavon. Acho que todo mundo conhece a banda RPM, fez um grande sucesso nos anos 80. Então, um dia ele me viu cantando e resolveu me chamar pra cantar na banda. O Faustão tava reformulando a banda do programa, então ele resolveu me chamar pra cantar. O tecladista é o Esquiavon, o Cachote, que é um grande produtor, também toca teclado. Temos o Bocato, que é um grande trombonista famoso, toca jazz, tocou com o Neymato Grosso, Roberto Carlos, os Elis Regina, temos outros grandes músicos lá dentro. Não vou falar aqui, porque senão eu tomo tempo de vocês. Mas você fala um pouquinho do Caçulinha, é isso mesmo? O apelido dele, o Caçulinha. Olha aqui, Alexandre Almeida, grande artista da noite. Olha quem tá chegando aqui, fizeram aula de cantos todos juntos, inclusive junto com as minhas queridas filhas. E hoje estão aqui, olha, super artistas, super famosos, um do Faustão e um dos ases aqui. Como é que é o nome mesmo? É isso mesmo, é Banda Aziz. Eu tenho que mandar um beijo pro pessoal de Guarulhos, beijou o pessoal de Guarulhos, eu tenho que ir agora que o maquiador já tá me esperando ali. Oh, olha, mas ó, sucesso a cada segundo. Obrigado, obrigado. Obrigado, Evanil. O nome mesmo, o nome? Banda Aziz, Banda Aziz. O CD compra onde? O DVD? O CD ainda não tá nas lojas, mas em breve chegará. Telefone pra contato? Então, a gente não tá divulgando ainda shows, ainda que ainda não tá rolando, a gente tá ensaiando a banda ainda, mas quando estiver pronto vai ser divulgado. A gente vai pra televisão, vai falar na televisão. Todos, todos... Vamos lá, vamos lá no TV Guarulhos. Todos os dias da semana, onde? Que bar? A gente tá tocando todo sábado no Bar Sagrado, no Itaim. Quem quiser, tá convidado, pessoal de Guarulhos. Fica na... Renato Paz de Barros. Renato Paz de Barros. O número, você sabe? Eu não lembro o número, Evanil, não lembro. Olha, vai procurar na Renato Paz de Barros. www.barsagrado, que lá tem todas as informações. Repita, por favor. www.barsagrado.com.br Eu não sei, eu não sei, lá tem todas as informações lá no negócio. Mas vocês têm que divulgar o meu site. www.aziz.art.br Acesse mais da partida, que é uns 15 dias que vai entrar no ar o site. Ó, são os irmãos que têm os nomes tudo com as, igual as minhas filhas.